Que nostalgia! Quem não sente isso quando pensa nos desenhos dos anos 80 e se lembra de uma época tão boa, em que uma das nossas maiores preocupações era estar de volta da escola a tempo para se sentar em frente à telinha. Muitos pais de hoje eram crianças nos anos 80, e mesmo os que nasceram depois provavelmente também conhecem algumas dessas animações, já que elas nem sempre chegavam no lançamento aqui no Brasil. Prepare a coberta, a pipoca e o copo de suco e corra para o sofá com a sua criança. Você também pode voltar a ser uma, pelo menos durante algum tempo. Os Smurfs O desenho dos Smurfs fez muito sucesso na década de 1980, mas nem todos sabem que eles foram baseados em um desenho belga, chamado de Les Trompes, com personagens épicos como Papai Smurf. Smurfette, Johan e Peve, além do vilão Gargamel e de seu gato Azrael, o desenho foi um dos maiores sucessos da sua época. Caverna do Dragão Pode parecer até estranho que um desenho que ficou tão marcado no imaginário de quem viveu nos anos 80 tenha sido tão pouco longevo, mas é verdade. Caverna do Dragão teve apenas 27 episódios produzidos. Inspirado no jogo de tabuleiro Dungeons & Dragons, inclusive, o mesmo jogado pelos personagens de Stranger Things. No início da série, um grupo de jovens está em um parque de diversões, mas acaba parando neste mundo de magia e batalhas. Ankh, Eric, Diana, Sheila, Presto e Bob contam com a ajuda do Unicórnio Uni e do Mestre dos Magos para que consigam voltar para casa. Inclusive, um dos maiores destaques é que Caverna do Dragão acabou sem ter seu último episódio produzido chamado de Requiem. Ele já tinha sido escrito, mas não foi finalizado porque o desenho foi cancelado. Ursinhos Carinhosos Outro desenho marcante, sem dúvidas, foi Ursinhos Carinhosos, que contava a história de vários ursinhos que moravam em Nuvem Rosa, ou Reino do Carinho, um lugar sobre as nuvens. Eles tinham como missão ajudar as pessoas a trocar bons sentimentos, além de proteger a terra do vilão Coração Gelado, que se esforça para acabar com o amor. Entre os protagonistas temos a animada, a carinhosa, o feliz, o fiel, a ternura, o amado e o campeão, além dos vilões Coração Gelado, Malvado, Laurinha e Sam Azedo. Cavalo de Fogo Cavalo de Fogo foi outro desenho bem curto, com apenas 13 episódios, mas que marcou época no Brasil. Ele conta a história da Princesa Sarah, que foi salva da bruxa maligna Lady Diabolim pelo Cavalo de Fogo, que a levou do planeta Darchan para um rancho em Montana, nos Estados Unidos. Temos também uma curiosidade no desenho, que foi cancelado antes do seu final. Portanto, não se sabe se Sarah se tornou a rainha de Darchan ou não, embora, aparentemente, este fosse o seu destino em Cavalo de Fogo. Garfield e seus amigos. Quem não se lembra do Garfield, o gato laranja que era apaixonado por lasanha, e de O.D., cão que gostava tanto de lamber, e de John Arbuckle, um cartunista nerd. Esses eram os principais personagens do desenho, que ficou bastante conhecido e tinha também como destaque as rapidinhas. Piadas de 45 segundos de Garfield e da Fazenda do Orson. Outra tirinha do mesmo criador, Jim Davis. Dunk e Talos, os caçadores de aventuras. Dunk e Talos é um desenho memorável, mas também marcante, pois é considerado a série de animação mais famosa já produzida pela Disney, com 100 episódios. Na história, o pato Donald tenta se alistar a marinha e pede para seu tio Patinhas cuidar dos sobrinhos Huguinho, Zezinho e Luizinho na mansão. O velhinho, então frio, se apega aos pequenos e, então, leva-os para acompanhá-lo em suas aventuras pelo mundo para ficar ainda mais rico. As tartarugas ninja. Quatro tartarugas, todas com os nomes de artistas renascentistas italianos que viviam em um esgoto, eram treinadas por um rato mutante sensei e amavam pizza. A história parece maluca, mas as tartarugas ninja, sem dúvidas, estão entre os melhores desenhos dos anos 80. Com 10 temporadas e 200 episódios, o desenho é um dos mais memoráveis da década de 1980 e se transformou em um importante elemento da cultura pop. As tartarugas ninja. A história parece maluca, mas as tartarugas.